Pouca telha, carequinha, aeroporto de mosquito, a gente nunca acha que vai começar a ficar careca, né? Mas é assim que aconteceu comigo, viu amigo? Se você está percebendo que seus cabelos estão caindo, deixa eu contar a minha história e como eu dei um drible na queda de cabelo e deixei meus cabelos mais fortes. Excelente! Eu sou Túlio Maravilha, o único jogador brasileiro artilheiro em três divisões do futebol nacional. Eu praticamente nasci jogando bola. Eu lembro da minha infância jogando bola com aquela molecada no campinho de rua de casa. Desde cedo, meu pai me levava no estádio e foi lá no Serra Dourada, que aos 19 anos, depois de muitas peneiras e treinos, que eu me tornei profissional. Joguei pelo Goiás e fui artilheiro no primeiro campeonato oficial. Eu fiquei muito conhecido pela minha irreverência, frases de efeito, mas sempre pelo lado positivo. E principalmente pelo milésimo gol que fiz durante a minha carreira. São muitos anos focado na minha melhor performance dentro de campo. Mas no meio do caminho eu encontrei um cartão amarelo. Pode parecer besteira, mas quando eu percebi que estava com queda de cabelo, eu me senti exatamente como tomar um cartão que eu não esperava. Nenhum homem merece ficar careca. E essa foi a minha primeira preocupação. Será que o artilheiro do milésimo gol, o Tule Maravilha, ia ficar careca? E assim como a grande final, não ia deixar o medo tomar conta de mim. Fui pra cima do problema e comecei a procurar um tratamento, uma solução ou qualquer coisa que fizesse a minha queda de cabelo diminuir. É, meu amigo, a gente se sente fraco nessa hora. Vendo os cabelos caindo no banho, começando a usar boné, preocupado e esquentando a cabeça cada vez mais. Eu não ia dar o braço a torcer, não nessa altura da minha vida, tanto profissional como pessoal. Comecei a revirar toda a internet em busca de uma solução para a minha queda de cabelo. E foi aí que eu descobri o Hair Locks Broker. Assim como você, eu fiquei desconfiado e perguntava, será que isso vai funcionar pra mim? Será que isso é verdade? Entrei no site e li tudo. Estudei o produto como se fosse um time adversário de uma final de campeonato brasileiro. E sabe o que me deixou mais seguro? Além dos depoimentos dos clientes que já usaram, o produto é 100% natural. Ou seja, não dá aqueles temidos efeitos colaterais que você já sabe. E para ser ainda melhor, eles têm um selo de satisfação garantida. Onde eu usasse o produto por 30 dias e não obtivesse o resultado, eles devolveriam 100% do que eu paguei. Olha, se isso não for confiança no próprio produto, eu não sei o que mais é. Como eu não tinha nada a perder, eu encomendei o meu kit do Hair Locks Broker para testar e começar essa minha partida contra a queda de cabelo. Encomendei um produto que vai ser assim, acho que é a minha salvação. Você sabe, né? Eu já provei vários produtos aí para a queda de cabelo, mas não tive sucesso. Dessa vez, procurei na internet e encontrei. O amigo meu indicou o Hair Locks Broker. Seguindo direitinho o jeito certo de tomar, uma cápsula à noite antes de dormir e uma cápsula de dia. Depois do café da manhã, assim como eu fiz, você vai perceber que vai conseguir combater a calvície e retomar a sua autoestima. Hair Loss Broker recupera até 88% do cabelo e até 1.200 fios por semana, deixando 98% dos cabelos mais encorpados e mais fortes. Isso tudo é por conta da fórmula inovadora que contém zinco, magnésio, groselha negra e uma série de coisas que atuam direto na sua cabeleira. Beleza, campeão? Tudo isso para você começar a combater a calvície hoje mesmo. Papo sério rapidinho com você daqui. A gente sabe que nós homens não nos cuidamos tanto quanto a mulherada e que a maioria das vezes rola até uma vergonha para falar de saúde. Isso não pode continuar. Você precisa cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus cabelos. Confiar no Túlio Maravilha aqui é marcar esse golaço na sua partida contra a queda de cabelo. Adquira já seu kit do Hair Loss Broker e comece a sentir a diferença logo nas primeiras semanas. Se organiza, toma direitinho o de noite antes de dormir e o de dia após o café da manhã. E assim como eu, você vai ver os resultados acontecerem. Saia do time dos carecas e vem reconquistar a sua autoestima e seus cabelos de volta. Saia do time dos carecas. 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 Obrigado.